Fala galera! Beleza? Muito bem-vindos a mais um vlog ao Super Provaário aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje em especial do chulé aqui, que tá ali bonitão. E cara, recebendo... Não é mais chulé. Ah é, Jordan. É esse chulé. Recebendo Jairão e Jairinho. Muito bem. Beleza? Então quer dizer que tá aí ó? E também o gordinho. Não, eu tô aqui sempre. Ele não tá me recebendo. Ah, então tá. E também o Claudio. O Claudio também tá aqui. O Boi também tava aqui. Ah, o Boi fica gerente, não é gerente. Ah, tá bom. Bom, galera, é o seguinte. Temos o motor aqui do chulé aqui. Antes dele ir pro carro, algumas coisas vão acontecer. Vocês vão acompanhar. Tem bastante trabalho pra gente fazer na parte de baixo do carro ainda. Vou pedir um favor. Quem não quiser perder esse vídeo aqui, nem os próximos vídeos do Goi Chulé, ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo. Enquanto o Boi faz todo o barulho possível ali no fundo. Ninguém tá percebendo. Quem puder também apertar o like, ajuda pra caramba. Beleza? Bom, Jairão, antes de falar o que você fez no motor aqui, como é que você fez na sua rodinha? Deixa eu ver a sua rodinha. Não, é a sua rodinha que eu tô falando. Meu, as quatro horas. Ah, eu? Aconteceu alguma coisa na sua rodinha? Já ralei a roda. Aê, velho. É só passar aí que eu sou bonito. Parabéns, parabéns, parabéns. Ele conta isso agora. Eu? Você, ah, tá bom. Pilar de casa. Nossa. Nossa. Animal duas vezes. É, é, bate a tampa traseira. Tá perigoso ainda. Eu não. Quem matou a traseira foi o portão. Você tá perigoso, hein, Rodrigo? Bom, brincadeiras à parte, temos aqui o motor do Gochulé. É 1.9? 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9, forjadinho. Mas vamos lá. Antes de a gente tirar o motor aqui do carro, deixa eu mostrar pra vocês aí. Eu cheguei. Galera, Gochulé tá aqui. No elevador. Eu fiz uma pergunta no Instagram. Vamos ver qual que tá agora? Ó, ó. Ó o vivaço. Temos aqui, ó. Eu fiz uma pergunta. O que a gente faz com essa parte aqui debaixo do carro, tá? O assoalho do carro, ó. Vocês estão vendo aí em cima, né? Ó, fiz uma pergunta. E aí? Deixa assim. Pinta de preto ou pinta de vermelho? Tá aí, ó. Vocês escolheram. O carro é de vocês. Então preto está ganhando com 48%, Boi. Então é isso? É isso. Então faremos essa pintura? Faremos preto. Temos ali, ó. Já compramos oito latas de spray preto. A gente vai pintar a parte de preto de baixo. Primeiro a gente vai limpar e pintar tudo de preto. Aqui embaixo? Aqui embaixo. Não ou cofre? Não. O cofre já tá pintado de vermelho, mas vai ser tipo uma... A gente vai fazer uma... Igual a gente fez no Ascente. Ficou bem bonito. Igual a gente fez no Ascente. Entendi. Daí ficou bonito. Entendi. Aí eu descobri que o Chimbinha, né? Mais conhecido como Aspira, mais conhecido como Luiz. Ele montou o Go Turbo dele, que tá super legal, tá andando. Parabéns, Chimbinha bacana. E usou metade das peças do Go aqui, tá? Descobri que a gente não tem mais escapamento. Descobri que a gente não tem mais algumas coisas do Go. Então a gente vai montar o motor aqui. Não, primeiro. A gente vai limpar, pintar, montar o motor. Fazer funcionar com a AFT. Fazer AFT funcionar tudo mais. Aí vai pro FBO fazer escapamento. Tem muita coisa pra gente fazer. Bora começar a trabalhar nesse carro aqui. Jairão, alguma coisa a mais que você... Na cabeça. Alguma coisa a mais que você viu ali no... Cara, Jairinho, tem mais alguma coisa que a gente viu ali naquele motor? Mais uma coisa? Não, eu coloquei o volante com o platô no lugar já. Fizemos algumas compras aí, né? A gente... O quê? Fiz festa com o seu dinheiro. Ah, tá. Ok. É? Teve... Ah, não. Depois você faz o Pix. Nossa. Mas entrou muita coisa? Não, só a pontinha pra não usar o F9. Ah, tudo bem. Jairinho, vamos lá. Então, Mini 9, a taxa, ele é destachado, certo? Mais ou menos, ficou com 9,5. Ah, bom, Lohan. 9,5 é bom. Top, perfeito. Sensacional. Ah, então eu não vou usar tanta pressão, não? 1,5. Não, né? Põe pressão, caramba. Você tem o R1, você tem pistão, você tem biela, põe. É verdade, mano. Dois quilinhos. Eu tô com pistão, biela e o R1, velho. Cara, pensa o seguinte. Se isso quebra, é caro. Qualquer outra coisa que quebrar é caro. O mais barato de todos pra fazer é esse. Concordo, velho. Então, se alguém tem que ser desculpado de pressão, é isso, cara. Até o Passat da Trabalho se quebrar. Agora é esse aí, velho. Esse aí é o nosso passo. Mas você vai olhar pro Claudião e falar assim, ó, Claudião. Dois quilinhos e meio. O problema é só em câmbio aí, cara. Esse carro ainda é baixo. Está baixo, ainda bem baixo. Foi um protetor de carro, então? Não, o problema é que as caras... Ah, tá. Os cênios andam assim, né? Os cênios andam assim, cantinho. É. Ah, e daí? Então, dois quilinhos. O câmbio disso aí é mais barato ainda. Não, é dois quilinhos. Ô, Claudião, quantas horas leva pra tirar um câmbio por outro? Uma horinha, né? Ah, aí, ó. Já liga no câmbio de câmbio. Você... Cara, eu quero três câmbios de gol. Sim, você que tem um monte de câmbio de gol na prateleira. Já liga pra... Liga pra nós. Nós estamos precisando do seu patrocínio urgente. A gente já vai fazer um bem bolado, hein? A gente precisa de uma demanda de, no mínimo, uns três aqui. Vamos fazer uma aposta aqui em quebra mais rápido. De escorte também. Muito bem. Seguinte. Então, galera, vamos começar a trabalhar no carro aqui. O Jairão e o Jair também vieram buscar um presente. Vocês vão acompanhar isso no 24 horas. O quê? Então, tá bom. Já vai lá. Aqui é essa de pecinha. Pera aí. Tem as pecinhas aqui que nós colocamos na mão do seu bolso. As polias. Ah! Olha lá. Olha aí. Ó. Olha aí. Capricho do meu garoto pra você aí, ó. Então, isso daqui é a forjada. Engrenagem do Vira Forjado, parafuso de volante forjado. Mano, olha o pesquinha. Olha o pesquinha. Prisioneiro de cabeçalho. O famo Ico, pelo peso que é, né? Pois é. É bem forjado, porque é compactado o material. Louco, né? Bem legal. Sensacional. Bom, quem mais? Obrigado. Só isso? O Jairinho, o Jairinho. Tem mais coisa? Pode agradecer? É presente ou não agradece? Quem vai me cobrando? Não, vocês já pagaram. Não, não precisa agradecer, não. Ah, então... É que vocês já pagaram. Eu não vou agradecer, não. Na hora, valeu. Exatamente isso aí. Não precisa agradecer, não. É só falar, pô, toma uma bagulha na cara. Cara, tem coragem de ficar dando tapinha e eu pagando? Galera, desculpa interromper o vídeo aqui, mas temos uma missão aqui importante para falar para vocês. Quero muito trazer os conteúdos do Subaru para vocês. Falta muito pouco para a gente chegar ali para começar a trazer esse carro para vocês, Estamos chegando na meta aqui, 300 mil reais em prêmios para vocês. C63 AMG V8, chefe completamente restaurada, com o Fiotec aqui, divertidíssimo. Turbo forjada, é linda, maravilhosa, carro de exposição. Tudo isso por R$ 9,90. Corre lá, vamos liquidar isso e trazer o Subaru de volta à vida. Valeu, galera. O Jairinho vai pegar no colo, bagulho de você. Puta que pariu, né? Puta, já o Jairinho... Nossa, o moleque tem 20 anos, mano. O Jairinho é só a caminhota, né? 20 anos, moleque, esse menino não tem. Nossa, Claudião, e aí, mano? Tá bem, hein? Um monte de barja aqui. Tá todo mundo olhando. Vai, vai, ajuda ele. Não, eu tenho a mão de eficiência. Ah, que você acertei, cara. Aqui, aqui. Eu não queria jogar isso no chão. Vai, cornegar ou não? Não, está colocando correndo. Ih, se não adianta colocar uma baixa aqui, hein? Vou trocar essa bucha aí. Não adianta colocar no chão, porque depois tem como pegar. Vai, vai, vai. Olha lá o retorno do cartelho, acabou. Não, não pega aqui. Não? Não, vai. Só nada de agastar. Só uma maçadinha. Só uma maçadinha. Não é por onde? Aqui, a girafa. Está aqui. Vamos, Jairão, Claudião. Vai passar a corrente primeiro. Eu estou a fim de catar no braço e pôr no chão logo. Porra! Vai na aula, essa porra. Não vai se machucar. Não, não, não. Deixa, porque é mais fácil para pegar na girafa. A gente vai fazer na girafa melhor. Vai fazer mesmo? Vamos. A gente é profissional. O cara vai demorar um dia para arrumar um parafuso Vamos parar com isso que eu só escutei verdades aqui Ele cansou de esperar e aguardou o parafuso de novo, mas ele foi lá procurar também Eu já peguei isso aqui no braço sozinho Quanto peso? 70kg? Mais Eu acho que pesa uns 80kg Acho que não pesa tudo isso não Cadê a nossa balancinha? Vamos botar em cima da balança Vamos botar em cima da balança Por favor, a gente vai descobrir agora Quanto pesa um AP? Um parcial de AP Faz o seguinte gordo, a gente pesa você, depois você segura o botão e sobe na balança Nossa, estou fodido, vai me quebrar Tadinha da balança Tadinha da balança Aqui tem os dois suporte original Dá lá, vai Vai Não vai Não vai Você acha que vai querer a balança? Não, não é Põe no chão Vai quebrar A balança é de vidro, não vai aguentar Vai aguentar Aguentou já Tem que colocar pelo menos uma madeira Vai aguentar Vai fazer um vídeo Jairão, você manja a gente ir A gente não faz isso aqui Jairão, há 8 anos Põe na luz, põe mais para lá 90kg Vamos ver se vai quebrar Vamos ver se vai quebrar Só o filé Só a capa também Pera não, idiota Caramba, 800kg Calma Entendi agora Como que é Posso testar o pneu E ai Quanto pesa o lado direito Da Savero? Eu pensei nisso também Quanto? 124kg Você pensava que você tem 30kg Mas que é pouco né Eu estou no 100kg Para representar o tamanho a massa É o volume Jairão está lambendo usando a 100kg Olha lá mano 98kg Caraca Vai Vai Jairinho Vamos descobrir agora 75kg Vai Rob Agora é você Vai Rob Vai Pera ai Pera ai Com o cano Não aprendeu velho É assim ó Desculpa Vai Rob Caraca Olha os 20kg Quase o peso mais pesado Vai 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 Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai O cara só de 100kg É só subir 100kg O Claudião não precisa O Claudião já sente a vida O Boi O Boi Vem 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 Boi A gente quer saber Claudião Claudião É um assim ó Quebrou 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 Eu acredito Vai Claudião Vai Claudião Depois faz isso Claudião Isso não é importante Está dentro da uma hora esperando Eu sair já Vai Vai Não sei apoiar aqui Vai 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 107kg Vai Vem Boi Vai Boi Eu quero saber quem é o mais pesado do alto super Acho que sou eu O Boi não vai ser o mais pesado do alto super Cadê? Ele da puta Caraca Boi você está pesado também Olha cara É o mesmo nível que eu Você está com 24 Você tem 24 Está errado Caraca Você é louco Está errado Essa balança está roubando para mais né Boi Ô Boi nós temos o mesmo peso Vem Boi Vem Boi Bota o papelão para não quebrar ali Vai 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 direto vai reto vai como? Calma A gente tem que dar uns ajustes aqui Calma aí Ai mal Volta 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 a balança A balança tem quem vai chocar É Ela não está funcionando também Calma Vocês tendem que colocar ela virada para lá Porque eu vou doido Vai 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 Ela vai só na ponta Vai na certo Vai na certo aqui como Geraldo você ''mão deikeretitima' itima'l lhe É geral Geraldo está na certo Levanta 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 Ou Jari Vai Ai vai 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 baixa 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 Espera aí Baixa mais Barça tudo baixa tudo Eu falei 70 quilos 80ás É isso aí Eu estou só segurando aqui 80kg. Ó, pra galera que quiser ver a atualização do peso da Altsuper, eu acho que a gente tava mais leve naquele vídeo do Accent, velho. Eu acho que esse inverno não teve um encordado na galera. Clica aqui que você vai ver. O Jake Rolomato disputinha de HB20 versus Accent aí. Bom, meus amigos, é isso aí, eu espero que tenha partida o mais rápido possível. Estamos aqui com o AP 3,5kg, 1.9kg forjado, fechado pela Retifica Projeto, só coisa boa. Claudião, chega aí. Ah, coisa linda, vai agora. Agora sim, agora vai vir potência. Agora é, agora vem. Que a montagem do motor do Bochulé começa hoje. Claudião, fala pra galera, Valente. Deve ter que a mente esse carro tava pronto, certo? Tá pronto, tá tudo aqui. O que tinha rachado era o motor, mas o câmbio tava ok, tínhamos já aqui todo o chicote da FT-405 instalado, a carro tava andando. Andando, tá tudo pra especialização, tudo. Então, o que que falta agora? Falta um escapamento? Escapamento. Chimbinha, não sei se vocês sabem, no meio tempo, o Chimbinha, malandrão, cara, malandramente, ele montou o Gol Turbo dele com algumas peças do Gol Chulé e eu descobri também que ele montou, cara, um escapamento de Nox no Gol dele. Top, viu? Foi bonito. Gol dele que vale R$3.500, tudo arrebentado, agora tem um escapamento de R$3.500 todo de Nox. Legal, foi descobrir que na hora que eu falei, galera, vamos montar todas as peças aqui do Gol, eu descobri que não tinha. Então, Chimbinha, obrigado, show de bola, valeu, bacana. E é isso, então, agora a gente vai colocar o motor no carro, a gente já fez algumas pinturas aqui, tem alguma parte ainda pra fazer de limpeza, bota esse motor no carro, o embreagem tá ok, embreagem temos, monta tudo e depois o carro vai pra Fibio fazer o escapamento, tá? Mas antes vamos fazer o processo de montagem, bora. Galera, vamos lá, eu sabia que hoje o dia ia ser cheio pra caramba, meu dia começou lá em Cotia, na Grande Aviana, agora eu já tô aqui na Autosuper, Deus sabe onde eu vou parar ainda hoje. Quando eu tenho esses tipos de dia que são muito cheios, cara, que eu vou ter muita coisa acontecendo, muita movimentação, eu uso as camisetas da Insider, tá? Uso mesmo, de verdade, isso aqui faz parte do meu vestiário. A Insider é parceraça também do canal Autosuper, mandou mais uma caixa aqui, vamos ver o que que chegou. Ah, que legal, velho. Ô, que bom. Nossa, eu não tenho azul, top, velho. Ó, essas camisetas aqui, galera, elas são chamadas de Tech T-Shirt, tá? Tech T-Shirt é uma linha exclusiva da Insider Store, o que que é o legal dessas camisetas? Vocês viram que eu acabei de tirar aqui agora e ela tá meio amassada, certo? Ela tá meio amassadinha. Com o calor do nosso corpo, ela vai desamassando, tá? Esse tecido aqui é extremamente elástico, ele é muito gostoso, tá? Eu queria, inclusive, falar, fazer uma proposta, um desafio pra Insider, cara, desenvolver uniformes, cara, pra Autosuper aqui. Eu queria muito só o logo, não sei se dá pra estampar o logo da Autosuper aqui ou não, porque de verdade, todos os nossos colaboradores aqui seriam extremamente felizes trabalhando com esse tipo de material, com essa camiseta, tá? Coisas bacanas. Ela desamassa, tá? Ela tem dificuldade de amassar, mas se ela amassar, ela desamassa facilmente no seu corpo. Esse material também tem uma tecnologia de anti-odor, então é difícil de pegar cheiro essa camiseta e, cara, você sabe, velho, você sabe muito bem que aquela camiseta de algodão, uma vez que ela pegou o cheiro, você pode lavar ela lá no Himalaia, na água de Himalaia, você não vai tirar o cheiro, velho. Já era, você tem que jogar fora. Essa camiseta tem uma dificuldade muito maior de pegar cheiro, tá? Vocês vão ver, eu vou fazer o teste agora, ó. Essa daqui vocês estão vendo também amassadinha. Eu vou começar a usar agora, vocês vão ver no decorrer do vídeo aí como ela vai estar sem... Olha, eu tô com uma taxa de cheiro, então isso aqui é preta, tá? Eu já vim com ela, nem sabia que tinha chegado isso aqui. Bom, Super 15 é o cupom de desconto pra você aproveitar toda a loja da Insider Store. Tem camiseta, cara, tem essas bermudas aqui. Pra galera, cara, que curte, eu gosto bastante. Isso daqui são as bermudas da Insider Store. Lindas, aliás, essa verde eu já vou pegar porque aquela ali eu tenho. Essa daqui eu já tenho. Beleza, essa daqui eu já tenho. A Insider é parceira também do meu canal. Então essa daqui eu já tenho e essa verde eu vou levar. O que é legal da bermuda? Ela é impermeável, cara, ela não molha. Então, cara, por exemplo, tô lavando o carro ali. Esguichão. Todo mundo já tomou aquela esguichada sem querer quando você tá lavando o carro. Ela não molha, cara. Ela é impermeável. Beleza? Valeu, Insider. Obrigadas pela parceria. Galera, link na descrição aqui de 15% em todo o site da Insider. Valeu, tamo junto. Valeu. Cara, esse é um momento que acontece muito no AutoSuper, mas eu jamais, jamais vou banalizar esse momento que eu sei que... Eu lembro o quanto era meu sonho ter um negócio desse, velho. Eu cheguei a comprar uma turbina quebrada, cara, só pra deixar em casa pra eu ter um turbo. Eu lembro... Atrapalhando, você pode fazer um call. Atrapalhando. Posso. Vídeo que você pega a turbina, que você deita com ela... Ah, velho, velho. Muito legal, mano. É um link dos melhores vídeos, velho. Beleza, cara. Eu lembro muito, cara. Eu lembro muito que isso aqui era... Era, não é? Continua sendo, cara. Um turbo, velho. Um turbo novo. É o turbo novo do Gol Chulé. Tá aqui. Vindo, obviamente, da Autoavionics. Temos aqui, meus amigos, ela. Velho, o... Cara, a melhor junção possível com a Pzão Forjadão, 1.9, é essa turbina aqui, velho. Não tem como errar. É uma turbina média, tá? O que é uma turbina média? Ela vai ter uma pegada gostosa em médias rotações. Ela não vai ser a primeira a encher, mas também não vai ser a primeira a morrer. Então... Bonito, hein? Os produtos do Autoavionics são bonitos, velho. Ó, o turbão A50, senhores. A50 com caixa 48 pulsativa, certo? Por que nós temos essa caixa aqui de 48 pulsativa? Porque também nós também temos o coletor da Autoavionics. O coletor da Autoavionics, cara. Esse coletor aqui ganhou diversos prêmios por conta de fluxo, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente tem que se orgulhar no Brasil, que os gringos pagam pau. Gringo dificilmente faz esses coletores de ferro fundido, tá? Isso aqui é uma coisa mais nacional, mais Brasil. E a gente exporta isso aqui para o mundo inteiro. A galera da Argentina usa muito esses coletores aqui, tá? Então, irado. Vou te falar só o porquê, tá? Os dutos aqui, eles são muito bem dimensionados. Comparem o tamanho dos dutos aqui com outros coletores de ferro fundido. Imagina que tudo isso aqui está concentrando o quê? Pressão do escavamento saindo. Quanto maior esse tubo... Cara, tudo bem. Se eu tiver um motor muito potente, realmente o tubo tem que ser muito grande. Se o motor não for dimensionado e você botar um coletor com um tubo muito grande, é igual a bexiga grande para você encher. Quanto mais espaço para você encher, mais demora você tem em resposta ao turbo, tá ligado? Então, velho, aqui a gente tem o melhor. O coletor muito bem dimensionado, pulso ativo. Uma turbina 48 pulso ativa e um turbão maravilhoso 50 aqui, velho. Irado. Bom, vamos ser felizes, vai. Galera, é o seguinte, tudo isso aqui são peças do Gol Chulé, tá? Muita coisa aqui. Eu não vou mostrar para vocês, mas a gente vai começar agora um processo que é mais tedioso, que é a limpeza de todas essas peças aqui para serem reutilizadas aqui no projeto. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui. Próximo vídeo, eu garanto para vocês que teremos o motor já no lugar, com toda a parte de montagem sendo executada. Beleza? Para quem quiser acompanhar o Gol Chulé andando, que ele já andou e já fez bonito, clica aqui. Lembrando nos conteúdos exclusivos para vocês, clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, cara, clica na bolinha para fazer parte da família Autosuper ou Autosuperstore, tem mais de 5 mil itens para o seu carro. Valeu, galera. Tamo junto.